Tony, o local de crime, ele fala, ele quer dizer, o cadáver quer dizer o que é que houve com ele, quer informar o que é que houve com ele, certo? E outra coisa, e as peristas são permanentes, olha, a perícia não... O que o perito diz no laudo dele, que eu vi na televisão, é que o local era inidôneo, mas o cadáver não era, estava ali as marcas no cadáver e tudo mais, ele estava ali, certo? Então o local de crime fala, ele se expressa, ele quer dizer o que é que houve, certo? Agora, Tony, eu estou preocupado, porque eu achava mesmo, sabe? Eu tenho assim, eu trabalhei com o Toleado Cabral, trabalhei no núcleo do Agandizar, trabalhei na morte do Onizete, trabalhei várias vezes, e eu achava que eles tinham aquela certeza que hoje na televisão, viesse de uma prova dura, convicção dura, aí que assim, bora imaginar, bora imaginar... O que o senhor está dizendo aqui é que o Dr. Eliado Cabral, que está dizendo, não tem nada com coisa nenhuma, não é isso? Ele me disse isso hoje, o que é que ele me disse, as palavras dele? Bora, uma tese, a tese é que ela poderia ter um caso amoroso, e ter filmado, e ter chantageado... Tony, pelo amor de Deus, Tony, quantas vezes querem matar a Fernanda, rapaz? Quantas vezes... vão matar a Fernanda, pra quê, Tony? Pra quê? Aí eu disse, nós da imprensa, é que na hora que foi apontar, quem matou foi fulano de tal. Bora dizer, quem matou foi o Givago, Givago Castro. Aí vai ver as perguntas, onde Givago conhecia essa Fernanda, de onde conhecia, qual é o relacionamento dele, se tinha ou não tinha, se tinha ou não tinha pra falar... Aí, Tony, a imprensa não vai aceitar. A mesma imprensa que construiu a imagem, não vai aceitar. Eu lembrei lá na audiência, o caso do Helda Feitosa. Trouxeram pra cá o Aydano Farias, um perito, ex-perito da Federal, lá de Brasília, não era mais perito, acho que tinha sido expulso da Federal. Ele veio pra cá, pegou dois pilombetas aqui na Fai, em Passival, dois viciados, meteu pancada nele, torturou, eles confessaram o crime, na imprensa as fotos, matou, pagamos assassino, ele pegou o dinheiro dele e foi embora. Agora, aí, Tony, aí, às vezes muita gente sacrifica o Arimaté Azevedo, fala do Arimaté Azevedo, mas às vezes nós temos que louvar o Arimaté Azevedo. Ele, Arimaté Azevedo, jornalista novo, foi investigar, foi investigar e descobriu que tudo aquilo era uma farsa, uma farsa. Então, a mesma imprensa que levantou a bola do Aydano, certo, excomungou o Aydano, pela aquela farsa. E o senhor acha que o doutor Eliado Cabral corre esse risco? Eu acho que o doutor Eliado Cabral é um homem de bem, ele tem que ser cuidadoso, certo, cuidadoso, porque os boatos na cidade, Tony, agora já são nos dois sentidos, sabe, é o boato na cidade, olha, é, o doutor Eliado Cabral quer arranjar gente pra igreja dele, a igreja dele era tanto por mês, hoje é tanto por mês, daqui a pouco a gente tem muita gente na igreja dele, e hoje ele corrobora com isso, por quê? Hoje no programa de televisão, ele dizia, disse, claro, olha, o meu culto é às quarta e domingo, então quarta e domingo vai pro meu culto. No Facebook dele ele diz, olha, eu vou pregar a tal hora, e assim no Facebook dele, a frase dele, às seis e trinta eu estarei no canal tal, às doze horas eu estarei no canal tal, me acompanhe, e à noite vai pro meu culto sem compromisso. Então essas coisas a população começa a ver, começa a examinar, certo? Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, o senhor falou assim, qual a motivação, por que alguém, quando o senhor fala isso, se encaminhando para uma tese de um convencimento de que a Fernanda possa ter se suicidado? Não, de maneira nenhuma, de nenhuma maneira, certo? Eu estou dizendo o seguinte, que eu só poderia dar uma opinião nesse sentido, Tony, se eu tivesse os laudos, se eu tivesse visto o lado do depoimento, eu fiquei preocupado, eu estava como você e como todo o Piauí estava, certo? Eu estava tranquilizado e confortado pelas ações dos nossos dois promotores. Mas agora o senhor está... Quando ele me disse que é tese, que é tese, que está esperando ver o DNA, está esperando, está esperançoso, que no notebook dela encontre essas imagens, tudo é, se queira Deus, será, talvez, certo? Não tem nada, eu disse, doutor, o senhor tem alguma filmagem da Fernanda, que ela fez sexo aí, esse negócio total? Não, não tem o não. Mas é que a tese que pode ter sido, Tony, isso é temerário, isso é temerário, isso é preocupante, sabe? Isso é preocupante, primeiro é porque mata a Fernanda mais de uma vez, segundo é porque as acusações, como ele gosta de dizer assim, é, metadeadora, giratória, vai girar, certo? Outra coisa, Tony, é como se você fosse punido por ser autoridade. A autoridade poderosa, o povo realmente não gosta de autoridade nem de poderoso, né? Nós sempre estamos pelos mais fracos, pelos oprimidos, o discurso sempre, demagogo é esse, certo? Mas o que a população no final vai querer? A mesma população que endeusa o Ministério Público, que endeusa o delegado Robert Rios, que endeusa a mídia que coloca lá em cima, que coloca lá no pedestal, lá em cima, Robert Rios, no crime organizado, essa mesma mídia vai me cobrar, porque quem matou foi fulano. Qual é a prova? Qual é a prova? Que ligação fulano tinha com a Fernanda? Conhecia, conhecia de onde? Por que matou? Por que não matou? Cadê as filhas? Cadê a filmagem? Cadê o bacanal? Certo? Então, Tony, não é mau discurso. Eu achava que as autoridades estão se expondo. O que eu já vi de delegado dizer besteira aqui, Tony, e disse hoje para o doutor Eliardo, que eu admiro ele, olhando para ele, doutor Eliardo, o que eu já vi na televisão besteira do senhor, certo? Que não se confirma. O senhor dizia que ela estava drogada e vem a perícia. Não, estava drogada. Poderia não ter falado, né? Esperar a perícia, né? Não se precipitar. Assim como a perícia provou que não estava drogada, pode provar que esse DNA também não combina. Certo? Agora, a Polícia Civil mandou 17 DNA de suspeito, de prováveis suspeitos, para lá, para ver. Poxa, se der positivo para um, é claro que ele esteve na cena do crime, que ele não é? Se der negativo, né? De negativo. Agora, Tony, ele perguntou assim, que conselho você me daria? Digo, doutor. Doutor Eliardo perguntou? Doutor Eliardo. Doutor, você está com esse divórcio todo com a Polícia Civil, né? Você está todo, cai um voto em casa, né? Um puxa, puxa, puxa para o outro. O Procurador da República oferece na Polícia Federal. Doutor, o senhor não pode fazer aqui uma investigação para o leitor Biraci? Chamando as pessoas e ouvindo que não chega a lugar nenhum. O senhor precisa de diligências externas, levantamento de situações, confirmação de dados. Porque vem muita pessoa e lhe dá um boato no ouvido, sabe? Um balão de ensaio, precisa confirmar. Então, seria normal que o senhor pedisse aos agentes da Federal que lhe acompanhasse, né? Que ficasse aqui com o senhor e fosse buscar essas provas, checar a informação. Lá tem agentes da Federal que são as unidades, né? Tem policiais maravilhosos. Já que a Polícia Civil está nesse cheque todo aí, certo? Vai buscar na Polícia Federal, eu tenho certeza que é possível, sabe? Checar dados, vai fazer levantamento, certo? Eu acho que o que nós não vamos aceitar, Tony, é que fique só no açopro, no ventilador. Um vento, um balão, um vento, um balão. Aí no final... A Polícia culpa o Ministério Público. O Ministério Público culpa a Polícia. E nós ficamos vulneráveis como pai, como cidadão desse Estado. Porque houve aqui uma morte trágica e nós não sabemos como e por quê. Obrigado, deputado Robert Rios Magalhães, pela sua vinda ao nosso programa. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Boa tarde.